Programa Tudo de Bom, oferecimento Ozanseg, a corretora de seguros do Grupo Ozan, Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome, Todeschini Gonzaga, como a sua casa tem que ser, Acta Motors, a sua concessionária Kia na Baixada Santista, e Wizard, você bilingue. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje nós vamos falar sobre ressignificar coisas, pessoas, relacionamentos, projetos, trabalhos, estudos, e principalmente a nossa existência aqui neste planetinho. Você entendeu? Hoje eu falei para muitas pessoas que eu falei, ah, qual é o tema hoje? Ressignificar. O que é isso? Engraçado, né? Pensa em casa, ressignifique já algumas coisas, né? Conforme nós formos falando aqui. Então tem Lena Mello hoje conosco, psicóloga, Marcia Tick, psicóloga e sexóloga, Marta Virgínia, delegada de polícia e co-estudos, e Cris Fatala, advogada, e eu, lógico, com vocês. Vamos falar de tudo isso. Vai pensando em casa também. Está no momento de ressignificar algumas coisas? Mas antes eu vou chamar a matéria? Não vou chamar a matéria. Antes eu vou fazer o quê? Posso chamar a matéria. Então antes eu vou chamar a matéria. Vou lá. Eu mostrei para vocês já há algumas semanas um produto que embeleza, rejuvenesce, e está fazendo o maior sucesso no mundo inteiro. Essa marca, Junesse, faz sucesso no mundo inteiro e tem um produto que eles lançam aqui no Brasil que vão tratar, vão rejuvenescer de dentro para fora, por conta do nosso colágeno. O vilão, até os 25 anos ele é, não é vilão, porque é um mocinho, mas depois dos 25, meu filho, é vilão. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre a Ginesse, lá na Todesquina do Gonzaga, com a Mari. E eu já volto para a gente começar o nosso tempo. Vou falar uma coisa para vocês. Gente, vai passando o tempo, a gente se olha no espírito todo dia, né? A gente nem percebe que a gente está envelhecendo. Sabe quando a gente percebe que está envelhecendo? Quando a gente olha, aqueles encontros de amigo, do primário, do ginásio, da faculdade, aí você vai lá para o bar, todo feliz, aí você começa a olhar para ele e você diz, nossa, não é assim? Como é velho, como está velho. Não é que você está bem, gata. É que a gente se vê todo dia, não percebe que está envelhecendo, porque está. Aí, quando cai tudo, a gente corre para correr atrás do prejuízo. Hoje, eu converso com a Mari, que é da Ginesse. A gente já apresentou para vocês já esse produto, que é conhecido mundialmente, respeitado mundialmente. Quando ele chegou no Brasil, ele chegou aqui com aqueles cremes e efeitos cinderelas, lembra? Do Angeles, além de toda a linha da marca Ginesse, também chegaram outros produtos que vão nos ajudar muito nessa questão de rejuvenescer e de combater o envelhecimento. A Mari tem 83 anos, gente. E olha só como ela está lá, usa. É que eu acho que não todo dia, Renata. Lógico que não, né, gente? Mas assim, na verdade, a nossa conversa sempre, quando a gente fala da Ginesse, é falando em beleza e rejuvenescimento, né? E esse produto, ele é focado nisso, né, Mari? Exatamente, Renata. O Nara da Ginesse é o nosso beauty drink. Então, é uma bebida da beleza. Que vai nutrir a gente, rejuvenescer a gente de dentro para fora. Porque a gente conversou de outros produtos, que são os cremes, né, o Ageless ou a linha Luminesse, que rejuvenesce a gente de fora para dentro. Mas o Nara, ele tem uma proposta diferente, que é um nutricosmético. Então, a gente vive correndo contra o tempo, né, Renata? Você acabou de falar que a gente está sempre em busca da beleza, a gente não quer envelhecer. E essa é verdade. Então, a gente tem que procurar aliados. E o Nara, ele é um excelente aliado contra o envelhecimento, justamente porque ele tem o colágeno na quantidade certa, para que a gente possa manter a pele bonita, hidratada, com a pele com uma consistência, a elasticidade perfeita, porque é isso que a gente precisa. Legenda Adriana Zanotto Muitas pessoas não sabem, mas a gente perde, Renata, 1% de colágeno por ano. E depois dos 50 anos, 1% depois que a gente faz 30 anos. Mas quando a gente completa 50 anos, a gente só produz 35% de colágeno do que o nosso corpo precisa. É super pouco. Então, a gente precisa fazer a reposição de colágeno, desde que seja um colágeno de qualidade. Aí eu entro com o Nara, porque realmente a composição dele é fantástica, principalmente por ele ser hidrolisado, porque não adianta você simplesmente comprar o colágeno a granel e misturar no suco e achar que está fazendo efeito, porque não vai funcionar tão perfeitamente. Primeiro, ele não vai estar na gramatura ideal e ele não está associado à vitamina C. Acho que nós já falamos até, inclusive, sobre isso no outro vídeo. O Nara, ele já tem a vitamina C, que faz a absorção mais eficaz do produto no nosso organismo. E aí, hoje nós viemos aqui na Todeschini, Gonzaga, da Rua Lagoas, que é meu parceiro. Em uma das cozinhas, eu falei, Mari, pode escolher a cozinha que quiser, porque estão todas lindas, né? Lindas, foi difícil escolher, não é verdade? São lindas. Então, essa aqui eu uso como meu estúdio aqui, a Todeschini. E vocês podem vir aqui também conhecer o showroom. Então, ela vai preparar pra gente, pra gente, pra mim, que eu que sou sortuda, que vou beber. Vamos deixar as unhas fortes, porque é importante falar, Renata, o seguinte, que o colágeno, ele é pra deixar a gente mais bonita, mas em que sentido? Ele vai fortalecer cabelo, né? Auxiliar na queda, não deixar cair tanto o cabelo. As unhas vão se fortalecendo. A gente vai recuperando o tônus muscular também, isso é muito importante frisar. Uma coisa que também toda mulher quer, e aí vem a parte estética, ajuda muito pra celulite, porque ele tem anti-inflamatório. Pra estria também, né? Então, porque recupera a firmeza da pele e ajuda no emagrecimento. Você falou, nos outros programas, a gente falou dos produtos da Junesse e você falou do corpo, do bóreo. Ele é associado com os outros produtos, deve ser fantástico. Sim, isso é perfeito, porque quando a gente associa dois produtos que têm o mesmo objetivo, a gente potencializa o resultado. Então, como o Nara, ele tem a niacina, que é um poderoso anti-inflamatório, e o bóreo da linha Luminese, ele também é pra isso. Associado, olha, quem tem usado, tem recomendado muito, porque ele ajuda... Celulite, né? Muito, muito, ajuda bastante. Aspecto da pele também. Principalmente o aspecto da pele, aquele aspecto de laranja envelhecida, que ninguém quer, o maracujá de gaveta. Ele ajuda muito e não demora muito pra gente perceber os resultados. Renata, vamos... Ah, então vamos beber só esse copinho, eu tô precisando tomar na jarra. Eu vou fazer uma jarra inteira. Aqui eu coloquei, Renata, 200 ml de água, tá? Que é a quantidade... Pra dois, pra dois copos. Não, pra um. Ah, pra um só. É, vamos fazer um pra nós duas. É, tá perdido, colar. Eu faço um potão pra você depois. E aí a gente coloca já, vem já o medidor aqui no potinho, certo? Aí a gente vai colocar aqui na água. E olha só, Renata, perceba na hora que eu tô fazendo a... na hora que eu tô mexendo, ele é grossinho, tá vendo? E por quê? Porque ele tem 12 gramas de colágeno. O que os médicos recomendam é no mínimo 9 gramas de colágeno. O Nara da Ginésia, ele já tem 12 gramas de colágeno, que é excelente por porção. Então, realmente vai fazer um efeito excelente. E aí a gente percebe aqui, tá vendo como ele é consistente, ó? E detalhe, colágeno normalmente é ruim, né? Normalmente quem toma o colágeno reclama do gosto, que é muito grossinho e tal. O Nara, ele tem sabor tangerina. É sensacional. Vou tomar tudo. Ô Mari, você não precisa, você não precisa. Tá bom, eu vou dividir um pouquinho. Menos, só um pouco pra você. Vou tomar mais. Isso não é justo, eu também quero ficar bonita. Ela não precisa de colágeno. Então, brinde a nossa beleza. Brinde o colágeno. Agora, vocês vão ver o antes e depois. Hum, bom isso. Muito bom. Bom. Tem gostinho de tangerina. Todas as frutas associadas. É sensacional. Pra tomar todos os dias, você vai ficar... Todo dia como que eu tomo? Antes do café da manhã? Não, eu normalmente tomo no final da noite. Eu deixo pra tomar. Depois, minha última refeição, eu deixo... Porque, segundo alguns médicos, tomar à noite é melhor. Mas você pode tomar de manhã ou no meio da tarde. Fica a critério. À noite, o colágeno é melhor absorvido. Uma vez só por dia. Uma vez por dia. Não tome mais que uma. Uma vez. Não, não pode. Tomar três vezes por dia. Toda manhã é almoço, jantar, ceia. Vou comer. Vou morar aqui dentro, gente. Olha, antes de a gente ir embora, Junesse, vocês podem achar a Mari nos contatos que estão aqui na tela. Como a gente fala em todos os programas, se você quiser conhecer toda a linha, além de procurar a Mari, ela vai te explicar, vai até você e apresentar os produtos. Se você quiser vender os produtos da Junesse, então, se você quer um outro tipo de trabalho, se você não está satisfeito do seu trabalho, você pode conciliar o que você faz com uma renda a mais. Se você está desempregado, se você quer voltar para o mercado, a Junesse, ele tem esse caminho também de uma linha, de uma possibilidade de vendas e de ganhar dinheiro também. Então, é só falar com a Mari, se você quiser também ser uma revendedora da Junesse e ficar no Leondon. Bom, né? Bom a gente tratar de dentro para fora, que é assim que é o certo. E dá certo. Vocês estavam me perguntando? Tem. Eu usei aquele beijo, vizinho, aqueles... E o legal da Junesse é que você pode vender, é um negócio também, né? Então, é bacana você que está em casa, tem filho pequeno, quer ganhar um dinheirinho, você que tem dois, quer ter mais... Porque a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo. Não é, Martinha? A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Acho que algumas, acho que algumas. Com organização e ressignificação, a gente faz várias coisas. Aí você tem o seu trabalho, o seu emprego e você pode ganhar um extra vendendo Junesse. É só entrar em contato com a Mari, qualquer coisa. Se vocês perderam, entrem em contato comigo, eu passo tudo para vocês, tá? Obrigada, meninas, todas bonitinhas, comportadas, sentadinhas aí. Estão para o mesmo lado. Ah, e agora eu tenho que falar o meu também. Agora era o moço. Ah, o meu não dá para ficar do lado, vai ficar muito escandalosa. Agora a gente senta o negócio. Bom, quando eu falei hoje para as pessoas, as pessoas vão me perguntando, né? Que eu vou indo lá, vou lá no Ian Rodrigues, né? Fazer os cabelinhos. Ah, qual é o tema? Ressignificar. As pessoas, o que é isso? Aí fui na D.O.S. Vê o sapatinho. Aliás, esse lançamento de coleção da Morena Rosa hoje na D.O.S. Também, o tema é ressignificar. E as pessoas... E é uma coisa que a gente, muitas vezes, faz sem perceber, né? Dar um outro sentido como um mecanismo até de defesa nosso ou também parte da nossa evolução e do nosso amadurecimento e olhar para as coisas com outros olhos, né? Muitas vezes, eu dei o exemplo, né? Porque dependendo da idade e do perfil, você vai dando um exemplo diferente. Então, as menininhas lá da D.O.S. são todas novinhas, né? 20 anos. Por exemplo, você... Eu devia ter dado de namorado, mas eu dei dado de faculdade que acontece muito hoje. Você vê isso, né, Martinha? Você faz uma faculdade, aí você faz dois, três anos ou um semestre e começa outra faculdade. E aí, você acha que aquela que você fez, você perdeu. Mas aí, você ressignifica isso, ele dá uma importância do significado e vê que isso aí você somou, ganhou, foi aprendizado, vai aproveitar para alguma coisa. Isso assim com tudo, né? Relacionamento também, né? Pessoas também. Às vezes, tem pessoas que desmancham com alguém, né? Acabam com o relacionamento e excomungam a pessoa, né? Fala mal, não quer nem ver, falecido. Fala é o falecido. E não, depois você tem... Tudo é importante. Todo mundo que passa na nossa vida é importante de alguma maneira, né? Então, quando você amadurece, olha essa pessoa de um outro lado. Ou você está insatisfeito com o seu relacionamento, né? E aí, ao conhecer outras pessoas, você fala, você ressignifica aquela pessoa e fala, não, a melhor é essa aqui, porque você acaba se decepcionando, que faz parte da vida. É isso, né? É uma questão mesmo de evolução. E toda vez que a gente para, a gente amadurece. Precisa ter uma dor para ressignificar? Precisa, olha. Precisa ter um desconforto. Eu acho que alguma coisa tem que mexer com você. Tem que dizer, hum, isso não está bom. A gente costuma olhar para o umbigo da gente e perguntar o que está torto. Aqui a história do pepino torto, né? De desentortar o pepino. Precisa ter um desconforto. Porque se a vida estiver toda em ordem, acho difícil, mas pode existir, não é? De repente pode existir uma pessoa que a vida está toda sem graça, um tipo aventureiro, que vai dizer, opa, aqui eu vou ter que mexer com alguma coisa. É possível. Mas você precisa estar querendo mudar alguma coisa. Transformação, né? Posso falar uma coisa? É consequência, é transformação. Pode falar uma coisa. Pode falar o que você quiser. Quando você falou de precisa ter acontecido algo ruim, a dor para você ressignificar. Desconforto. Desconforto. Eu entendo a ressignificação, estou engasgando hoje, como uma forma de você enxergar o lado positivo das coisas, né? Às vezes uma coisa ruim, você ressignifica essa situação ruim, tentando tirar o positivo daquela situação negativa que aconteceu na sua vida. Então, não necessariamente através da dor, algo que realmente não esteja de acordo com aquilo que você esperava, mas que você aprende a analisá-la por um outro ponto de vista, ressignificando isso, né? Sem que isso tenha ali causado algum sofrimento, alguma dor. É uma forma de você enxergar as coisas de uma forma melhor para você, né? Quando a gente fez o nosso programa, eu não lembro se foi o nosso programa, eu acho que foi o nosso primeiro programa do ano, né? Que a gente faz sempre, vestida de branco, falando, prospectando o ano que chega, a Márcia, ela falou que seria o ano do R. Do R. Da Renata. É o ano do R. E justamente por ele, do reconectar, do refazer, do recomeçar e do ressignificar, né? Talvez eu nem tenha falado ressignificar naquele momento. Eu acho que assim, cada uma de nós falarmos aqui tem um sentido verdadeiro, porque o ressignificar, ele não é só um trabalho desagradável ou uma situação, numa relação que esteja incômoda, como a Cristiane falou, de um sentimento. Eu, da minha parte, eu acho que um aspecto que eu acho interessante e que hoje é possível falar, porque antes não era, antes era assim. Eu sou assim, vou morrer assim. Isso era valor. Sim, Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, Gabriela. Isto era valor, até muito pouco tempo atrás. Hoje o valor é justamente a transformação, a mudança, mudança de paradigmas e eu vejo o ressignificar como um processo evolutivo. Se ele parte de desconforto, se ele vem a partir de uma observação positiva, de qualquer maneira é evolução. Eu uso muito a ressignificação, a todo momento, de verdade. E não acho ela nada pesado, acho ela uma coisa tranquila. Como uma receita, alguém que está fazendo um bolo, percebe que aquela receita não foi a melhor, o resultado não foi o melhor para aquele bolo, o que vai fazer? Da próxima vez vai utilizar outra receita, vai adaptar a receita para ter um resultado que ela espera. Então, a cada momento, a cada decisão, se de repente o resultado não era aquele melhor que você tinha em mente, ou de repente não era o resultado esperado, ressignifique. Olhe com outros olhos, porque a gente está muito acostumado ao mundo externo ajustar. Ah, arrumei tal coisa, não ficou do jeito que eu queria? Arrumei minha cama, não ficou do jeito que eu queria? Vou lá, mudo o lençol, puxo para cá, puxo para lá. Só que, internamente, meus sentimentos, minhas crenças, minhas opiniões, a gente às vezes tem receio de mudar e ajustar e trocar o lençol da própria opinião. E muitas vezes ela é necessária. Às vezes em relação ao outro, às vezes em relação a si, e muito em relação a si. Porque nós nos cobramos muito. Então, quando a gente não age da melhor forma, a gente se pune, a gente se culpa, a gente arrasta uma penitência. Cara, então a ressignificação, que para mim foi bem importante, foi, ok, honra e respeito, né, a frase que ela fala bem, isso cai bastante, eu lembro com frequência, ou respeita o erro, ou respeita o que fez. Foi a sua tentativa de acertar e ressignifique e tente, numa próxima oportunidade, mudar a forma de encarar, mas nunca se revoltar com o erro, isso traz uma carga, traz um peso e a gente se cobra muito. Coisa que a gente não falaria para o outro, a gente fala para si, é, nossa, começou bem isso, começou burra, começou isso, começou aquilo. Mas eu acho que o mais perigoso do não ressignificar nem é o revoltar-se, é o estagnar, é o atolar, é o paralisar, né, e deixar de crer em si. E a ressignificação significa que você está aberto sempre para conhecer algo novo e mudar a sua opinião sobre as coisas e sobre as situações. Nós fazemos isso aqui constantemente, a gente está sempre ressignificando e mudando o nosso ponto de vista, né, nas nossas discussões. Olha, às vezes eu entro aqui certinha da minha ideia e saio daqui já pensando outra coisa, já mudei, já mudei. Isso é uma, é natural do ser humano, mas quando há o contrário, a rigidez, porque, né, me parece que o contrário disso é a rigidez. A ressignificação, o contrário dela seria uma pessoa rígida, inflexível, que pode até entender que não está bom, mas não sabe, tá, isso tem mil possibilidades. Do medo, que é, eu acho, um dos principais sentimentos, instintos que atrapalha, né, que é a falta de confiança na vida e aí você acaba que você não embarca numa outra perspectiva porque você tem medo das consequências. Então, a confiança é um problema bem sério. Outra coisa que eu acho extremamente complicado nessa questão da rigidez é a dificuldade de enxergar a fluidez da vida. Ela é sempre em movimento, ela está sempre em movimento. Quando eu não consigo perceber esse movimento, eu travo tudo que vem dali para frente, eu estagino, que é a questão principal. Concordo com você em todos os números e letras, a estagnação é a pior posição que a gente pode ter na vida porque ela não te oferece mais nada, a não ser você estar preso aqui de tudo que está vindo e de tudo que poderia vir, né, então é o pior movimento. E outra coisa muito complicada que a gente não consegue desenvolver quando a gente é muito rígido, a criatividade. Ou seja, encontrar situações novas ou soluções novas para velhos problemas. Você vai indo, a vida flui, te mostrou, chega ali, travou. Se você trava ali é porque a tua solução pode não estar sendo, né, a melhor e normalmente não é. Isso eu acho que é a melhor dica que o desconforto pode te dar, né, não está bom, né, por mais que seja bom, não está bom. Procura uma solução nova, procura olhar de um outro jeito, olhar a mesma coisa de repente está aqui. E a gente precisa aprender a virar esquinas, a gente não vira esquinas, a gente vai na linha reta. E a graça da vida é que ela traz de novo, né, parece que quando você não encontra a solução, o problema volta. Volta e volta. E volta e volta. Enxerga, está aqui, você ainda bate na mesma tecla. Então, isso é muito comum em algumas pessoas, alguns tipos de problema, algumas vidas, né, isso é bem recorrente em delegacia. A gente vai de novo, aqui de novo, nesse problema. Porque não está enxergando, né, não está percebendo. Tem uma dinâmica de grupo muito interessante, faz muitos anos que eu não faço, mas a Lena deve lembrar. A gente faz uma roda e põe uma pessoa no meio. Essa pessoa tem que sair de dentro da roda. Então, todo mundo solta as mãos, dá as mãos, solta. E ela fica tentando naquelas pessoas que estão soltando e dando. Só que o tempo todo tem duas pessoas que foram orientadas a não fechar a porta. A pessoa nunca vê aquela saída livre. Fica sempre na que está emperrada, na que está difícil, na que está sofrida. E essa imagem... Por ser conhecida, né? Exatamente. Essa imagem sempre vem à minha cabeça quando eu vejo pessoas atoladas. E a outra questão que eu acho muito importante, eu lembrei aqui assim, ah, eu estou insatisfeita no meu casamento porque meu marido não é igual ao meu pai. Claro que ele não é igual ao seu pai. Seu modelo de casamento era da sua mãe, só que seu marido é uma outra pessoa. Essa impossibilidade de recriar um novo casamento. Mas o grande problema é que a nossa sociedade ainda é dicotômica. Ou é bom ou é ruim. Ou é tudo ou é nada. Eu roubo sempre o nome do livro, até recomendo, de 0 a 10 a 11 possibilidades do Ronaldo Pamplona, que é de sexualidade, não tem nada a ver com o tema, mas eu acho o nome, né? Porque sempre há uma possibilidade a mais. E a gente só consegue a dicotômica do sim, do não, do ruim, do bom e não saímos disso. E essa palavra ressignificado, ela tem, né, embutida a palavra significado, que é o que a gente também tem que se perguntar. O que isso significa para mim? Porque o que significa para mim é diferente, né? Para você, para você, para você, para você. O que faz sentido para mim. Às vezes a gente até, num projeto, por exemplo, a gente que está acostumado a fazer um monte de coisa, mesmo, tem várias pessoas que falam, mas por que você não faz isso também? E que, às vezes, é uma coisa até fácil de fazer, mas aquilo não faz sentido para mim. Aquilo, para mim, é muito difícil, eu não quero nem me meter nisso, né? E, às vezes, é uma coisa que, para os outros, parece ser louco, ou grandioso, ou maravilhoso, né? E você, mas faz sentido para você, então, fica mais claro e você faz. Então, é identificar o que faz sentido para você e o que significado daquilo, né? Para quê? Então, eu acho que a melhor pergunta para você identificar qual é o sentido daquilo para você, é você se perguntar assim, para que eu estou fazendo isso? Qual é o sentido de fazer isso? Quando eu faço essa pergunta, e não por quê, eu me remeto ao comportamento, aquilo que eu estou fazendo naquele momento que garante aquilo. Porque, toda vez que eu faço alguma coisa, eu tenho alguma garantia de que aquilo vai dar certo. Porque, senão, não faria, não é? Eu acho que, assim, o mínimo, a gente tem esse mínimo de discernimento de tentar buscar a melhor solução para nós. Às vezes, ela não é, mas eu precisei e vou precisar sempre experimentar. Então, a maneira de você perceber o significado das coisas para você é exatamente isso, assim. Para que você está fazendo? O que está te garantindo isso? Os relacionamentos, eles passam por isso? Eu tenho o que eu vou deixar de perder, ou eu que eu não quero perder, né? Porque o ser humano não é assim, né? Ele quer o prazer e o fugir da dor. Então, eu tento identificar o que eu vou perder com essa situação que eu não quero perder, ou o que eu ganho com a manutenção ou não dessa situação. Às vezes, me responde com mais facilidade. Ok, eu tenho, de repente, uma segurança, de repente, uma estabilidade, de repente, eu tenho uma satisfação pessoal, profissional, enfim. Identificar isso, para quem é mais objetivo, eu acho que ajuda a responder. Então, ok, por que eu quero manter isso? Onde isso é bom? Ou, de repente, não ter mais isso na minha vida? Onde isso é ruim? Às vezes, me ajuda a responder. O grande problema é a resposta sincera a essas perguntas. Mas é daí que começa. Na verdade, eu ia falar o seguinte, porque às vezes eu fico aqui falando para vocês, assim, encolho a barriga, que expõe a postura aqui certinho, o cabelo está todo escovadinho e tal, e falo, né? E ouço, tudo assim. Não é fácil, gente. A gente só está jogando tema. Na hora do vamos ver, né? É exercício diário. Não é fácil mesmo. A gente tem muitas armadilhas, né? Se a escolha não for a que era esperada, tem outra possibilidade de ressignificar. Ah, sim. Ou de mudança de um dos outros. Como a ressignificação é importante nos momentos de crise, como os que a gente está vivendo hoje, né? Hoje, no mercado de trabalho, o profissional que é mais reconhecido é aquele que se adapta a novas situações. Então, ele faz uma ressignificação das situações vividas e do novo ambiente que ele vai ter que enfrentar. E até das suas aptidões. Sim, das suas aptidões. A inteligência emocional. A gente, há uns 10 anos, falava muito inteligência emocional. Hoje, a gente aplica muito isso da inteligência emocional. A gente já conhecia isso antes. A gente ouvia, mas hoje a gente vê que é isso mesmo, né? A gente, lógico, a capacitação é importante. Você estudar, ter formação e ter línguas e saber mexer na internet e tal. É muito importante, mas você ter essa versatilidade, você poder se lutar de acordo com as situações, as dificuldades. É essa pessoa que eles querem no mercado e é essa pessoa que vai se dar melhor nesse mundo novo, né? A gente tem falado muito desse mundo que se apresenta. As pessoas que têm essa flexibilidade de entender... A gente saiu na segunda-feira, porque agora toda segunda-feira eu estou lá, nas segundas intenções, das oito às nove da noite ao vivo, na 102, falando de relacionamento, de sexualidade, de paixões, enfim. Paixões e histórias, apaixonando, não é paixão só, né? De relação. E aí, a gente saiu de lá, porque sempre tem a comidinha depois, né, Marcelo? A gente sai de lá e vai comer. E aí, a gente estava na mesa e falando de... Desse novo jeito de se relacionar. Aliás, segunda-feira que vem, o tema é poliamor, com a Janaína Reis, que já veio aqui. Porque hoje existem várias possibilidades. E é gozado quando você fala para as pessoas das várias possibilidades que existem em qualquer situação, ou seja, relacionamento, ou de ganhar o seu dinheiro. As pessoas causam estranheza, né? Então, não é porque você fala que existe essa possibilidade, que você faz que tem... A gente tem que entender, o nosso olhar tem que ser para o aberto, para o mundo e para essas possibilidades. É que a nossa parte cognitiva absorve tudo que é nova informação, principalmente as mais esclarecedoras, produtivas. Mas a mudança de hábito é muito mais difícil, de comportamento, porque a gente vai no piloto automático, queira ou não. O grande barato é parar, antes de atravessar a rua, olhar para os dois lados. É nessa olhadinha para os dois lados é que você avalia o teu momento e a tua capacidade de ressignificar. Eu vou para o intervalo e na volta eu vou aproveitar a habilidade de cada uma delas para falar exatamente, porque a gente falou agora no ressignificado de uma maneira ampla. E quem está em casa, e eu conheço meu público já há 11 anos, sabe que às vezes é uma coisa mastigadinha, né? E para bater, eu acho que é para bater mesmo. Então, a gente vai falar no próximo bloco de mercado de trabalho, com o Cristiano Batalheiros. Foco nos estudos e nos projetos de vida com Márcia Perdina. Relacionamento sexual com Márcia Tic e existencial com Lena Mello. Pronto, aí eu acho que aí fica fácil para vocês. Fecha a cena para vocês, tá? No próximo bloco já volto. Agradecer minha roupa, hoje eu visto Cotton Wear. Farm, Hit, Espaço Fashion, John John, Index, várias marcas lá para vocês escolherem. A coleção está incrível. Uma parte da loja ainda, até 50% de desconto. Então, vale a pena. São três lojas, uma na Loboviana, mais duas no Supercento Boqueirão. Beijo para todas as meninas lá, que me ajudam sempre. Isso. Ai, Matheus, muito bem, Matheus. Agora eu vou para Camaleão Acessórios. Camaleão Acessórios, que ele completa o visual, né? Como o acessório muda, dá uma luz, né? Hoje eu coloquei só esse negocinho aqui, que tem um turquesinha, pronto, já dá. E o turquesa com coral é tão legal, né? Ele dá uma vida diferente. E é, olha, e os anéis... Olha isso aqui, ó. Olha essa pulseira. Que coisa linda, com os anéis. E o coral e o azul serão as marcas, as cores dessa próxima estação. Camaleão Acessórios são duas lojas. Uma no Miramar Shopping e outra ali no Centro Comercial Gonzaga, em frente a eu e isso tudo certo. Em frente. E é bacana que lá tem manobriza, então você para o seu carro, ele coloca no estacionamento do Centro Comercial. Mas você não precisa procurar vaga, tá? E nos pezitos, vou sentar. É D.O.S. Que lança hoje a linha da nova marca da Morena Rosa. Esse aqui é com jeans. Aliás, vai usar muito jeans nessa próxima estação. Coral, azul também. Aquelas tons pastel. Vai ter tudo lá. Está toda essa coisa mais rosmântica. Deixa eu te falar uma coisa, eu vi hoje a D.O.S., hoje ou ontem a D.O.S. postou um sapato que eu lembrei de você. Com uma boca. Eu vi, tem uma parecida com sapatilha de beck que eu não uso sapatilha. Pois é, mas... Eu não consigo usar sapatilha, gente. Acho mal ligado. Mas eu lembrei de você. Mas tem a sapatilha com as bocas e tem bolsa com as bocas também lá na D.O.S., tá? E agradecer toda a equipe do Ian Rodrigues que hoje foi lá, hidratei o cabelo. Ele estava muito corrida, hoje, com muita pressa. Ele, pelo menos, só uma hidratação já... Porque não adianta o cabelo ser assim e você fazer a escova, ele vai ficar com a escova assim. Então, ele tem que hidratar, tenta nutrir. Tá? Bom, hoje o nosso tema é ressignificar coisas, pessoas, relacionamentos, viagens. Viagens também, né? Às vezes você viaja para um lugar, quando você volta... Esse lugar é outra coisa. Projetos, estudos. E aí eu falei que nesse bloco, cada uma ia dar a sua visão através das suas habilidades. A crise, você tem essa... Sempre que a gente conversa aqui, a sua cabeça automaticamente já leva para o mercado. O que está acontecendo agora, essa visão mais contemporânea. E o ressignificar nesse momento, como você falou, que a gente está tendo que se adaptar por conta desse... Eu não gosto dessa palavra crise, mas tudo bem. A crise também gera transformação. Para isso, né? Sim. É positivo, né? Tem que ser, né? Não, e eu vou te falar com relação à minha profissão, a ressignificação, eu uso o tempo inteiro. Quando eu vou fazer a defesa de um cliente, eu busco ressignificar aquela situação que me foi trazida em benefício do meu cliente, né? Para tentar demonstrar um ponto de vista diferente. Essa é a forma de ressignificar. Então, o tempo inteiro, a gente usa advogado, nós advogados, ressignificamos tudo. Às vezes, a gente chega lá com muita raiva, né? Com o revoltado com alguma coisa e você dá um outro olhar. Você tenta demonstrar para o cliente um outro ponto de vista. Até para tentar criar esse caminho da conciliação, você precisa ressignificar, né? Mostrar outras possibilidades para solucionar aquele litígio, né? Então, a ressignificação, acho que é importante em todas as profissões, né? Você sempre ter caminhos novos. Mas, na minha profissão, isso é um hábito. E o profissional que não consegue trabalhar dessa forma, ressignificando e buscando essas soluções novas, a conciliação é um caminho novo dentro do direito, né? Tanto que agora, com a nova mudança do Código de Processo Civil, criou-se a conciliação como forma inicial das tratativas judiciais dos processos, né? Então, essa é uma forma de você buscar soluções, né? Agora, já aconteceu o caso de ir a um casal lá, já pronto para se separar, e você, com esse seu jeitinho, começa eles a ressignificarem o que são pelo outro e, de repente, desistirem da separação? Muitas vezes. Muitas vezes. Graças a Deus, eu já consegui reconciliar muitos casais. E você é meio psicóloga também, né? Não é? Faz parte, é. Eu já consegui reconciliar muitos casais e já fiz restauração de sociedade conjugal. Que é, a pessoa decide se separar, mesmo a gente tentando demonstrar, mostrar uma outra visão daquela situação para o casal. E, dali a algum tempo, a gente consegue fazer com que o casal se reconcilie e restaure a sociedade conjugal. Porque eu acho também, tem muito da ilusão, né? Quando você está casado, que o mundo lá fora é melhor, né? Sim. Que o seu, aí você para e vai ver, aí você... A grama do vizinho é sempre mais grande, né? Aquela história, fala, olha, olha para o marido, olha lá o que está fazendo, dá valor. Eu acho que o ressignificar também tem essa... É... Parecido como dar valor para aquilo que você tem, dê valor para o que você tem em casa, dê valor para as coisas que você conquista. Porque, às vezes, você está com o olho fechado mesmo. Porque os problemas acontecem, né? E todo mundo tem problemas, né? E todo mundo tem problemas, né? Não existe ninguém que viva um mundo de Alice no País das Maravilhas. E a partir de tudo que nós todas falávamos, falamos, o ressignificar é de dentro para fora. Então, é esse olhar para dentro. E, via de regra, a gente vê lá fora e quer viver aquilo ou quer ter aquilo. É... Mas não é o que está lá, é o que está dentro. E a nossa cabeça também é uma chavinha. Quando a gente brinca, né? A gente fala muito isso lá, quando eu vou gravar os quadros, né? Isso tudo certo. Muda a chavinha. Parece que é uma mágica, mas, às vezes, uma palavra que a pessoa chegou no escritório da Cris, uma palavra que a Cris dá com a visão de fora, toca lá dentro de uma forma diferente, essa chavinha muda e realmente faz sentido para você, você dá um outro significado e muda, né? A gente fala isso muito, né? Na hora que você, na hora que a gente precisa de foco, na hora que a gente precisa de um objetivo, precisa tirar alguns prazeres até da vida, porque quando a gente foca para estudo, precisa disso, né? Você ressignifica muitas coisas. É, e tem que observar como se faz a ressignificação, porque, às vezes, a pessoa fica procurando argumento para confirmar a própria opinião que já tem. Justificar. Justificar. E aí fica só olhando e ressignificando e se justificando. Então, aí é muito difícil, eu não consigo, porque eu não estudei numa escola boa, eu fiz uma escola mais ou menos. Aí você fala, então, mas há pessoas no mundo que, independente da escola, conseguindo construir seu conhecimento, há assim, ah, mas eles não tiveram uma mãe que não me apoia que nem eu tinha. Aí ele vai buscando, não, mas se eu tivesse hoje um emprego bom, que me deixasse... Então, a pessoa vai buscando novos significados para confirmar a mesma posição derrotista. Então, é bom ressignificar? É, mas perceber que você, de fato, está ressignificando e não apenas se justificando. E é legal, porque nas aulas da Marta, não são só técnicas de estudo, né? Você tem essa preocupação. Aliás, se você puder, Matheus, colocar o GC da Estudo Certo, tem a livraria Estudo Certo, que eu já brinquei aqui, que é ali no Centro Comercial Gonzaga, mas a Marta, ela tem um canal no YouTube, também tem semanalmente no Tudo de Bom e nas redes sociais. Quando você fala, você sempre traz essa importância do emocional, né? A gente não vai tratar só o lado estudante. Se eu quero ser um bom estudante, eu tenho que ser uma... Eu tenho que estar com a minha vida, as outras facetas da minha vida, pelo menos equilibradas. Porque senão elas serão um ralo de energia. Então, ok, eu quero estudar, quero passar num concurso difícil, mas eu tenho um problema muito grave de relacionamento familiar, ou tenho realmente um problema muito grave no meu trabalho, ou estou com problema de saúde. Não adianta, eu preciso tentar estar numa média com todas as outras facetas para eu conseguir produzir muito bem no estudo. E às vezes as pessoas não percebem que nós somos complexos, seres complexos. Temos tudo, temos que estar de olho em tudo. Claro que onde você foca, a energia tende a crescer. E naquele momento pode ser o estudo. Mas eu não posso abrir mão da minha família, eu não posso abrir mão do meu trabalho, da minha saúde. E a gente, quando fica um final de semana inteiro com a pessoa, tudo isso é levado em consideração. Tudo isso é trabalhado. É parado para avaliar. Porque às vezes a gente não ressignifica porque não para para respirar. Vai ressignificar que horas? A hora que o problema já veio, já estourou e já falou bobagem. Então, perceber qual é o momento correto para parar e ressignificar também é um desafio. E é um desafio da nossa rotina dia a dia. E assim, é um músculo que se desenvolve. É um músculo que se desenvolve. E às vezes é difícil, mas com um exercício ele vai ficando mais forte. Então, eu acho que é bem válido. Faz toda a diferença. É, aí a Martinha, a Marcinha, eu estou... Ui, hoje, Marta e Márcia, faz daquele jeito hoje. A Márcia e a Marta, ela... Já viramos com uma pessoa só, né? Já uma pessoa só, né? Márcia e Marta. Chitãozinho Chagheró, a Sandy Júnior... O nome é bom ponto. A Sandy Júnior... É, a Marzinha falou... Quem é Sandy Júnior? Eu não sei cantar, eu posso... Falou do livro de... Não, é que ninguém sabe, né? Menina é um baita músico, brincadeira, brincadeira. De um a... Eu acho que eles não ouviram, graças a Deus. Eu acho que eles não ouviram o que você falou. Quando você fala do livro de um a dez, onze possibilidades, e ele é voltado para a sexualidade, você acha que hoje ainda há muitas crises comportamentais por conta dessa má adaptação? Muitas não, todas. Todas elas. Todas. Pela falta de possibilidade, como diz a Martinha, de desenvolvimento deste músculo, que é de olhar possibilidades. Isso é trabalhoso. E não podemos negar, eu vou repetir, que a gente vem de uma educação dicotômica, né? Ou você é bom ou você é ruim. Você vê, o bullying ainda existe. Por que existe bullying? Porque tem o certo e o errado, o bonito e o feio. Então, nos relacionamentos, isso aparece toda hora. E é gozado que, por exemplo, num processo terapêutico, traição. Traição, fez uma vez e acabou. Que besteira, gente. Não que tem que aceitar, mas tem que entender quais são os motivos que levaram, de repente, ressignificar toda uma história pessoal, conjugal. E eu sempre, viu, Cristiane, como é essa coisa aí que você falou, que eu não conhecia, quer dizer, a nomenclatura, quando retoma um casamento? É restauração na sociedade conjugal. Eu, quando eu atendo um casal em vias de separação, e a gente vê isso todo dia, toda hora, eu faço um único contrato fixo. Porque a gente não faz muitos contratos. Que é de não se separarem no prazo de um ano. Mesmo que não façam a terapia até o fim, para darem aquele ano, ou de separação, ou de cada um vivendo sua vida, ou dando um tempo para ver se as coisas mudam, para poderem ter espaço de trabalhar as possibilidades novas que vão surgindo. Até, às vezes, de uma separação. Não necessariamente se descompatibilizar, é terminar uma relação, um trabalho. É você conseguir enxergar aquilo distante, né? Porque a distância, como é que é? De perto ninguém é normal, né? Quando você olha tudo muito de perto, você não enxerga as nuances. Então, às vezes, precisa do afastamento. E percebe que tudo isso que eu estou falando tem a ver com redefinição de postura, de comportamento e de crenças. Isso é o mais importante e o mais difícil. As crenças nossas, né? Os tabus, as coisas que você coloca aqui na cabeça. A gente falou na segunda retrasada, quando você foi, eu acho que foi com você. A gente, agora, já falou tanto de sexo, porque... A pessoa que vai para a cama, eu li isso, eu acho, naquela Ruti Manus, adora a coluna da Ruti Manus, né? No jornal, quando você vai para a cama com alguém, você traz um monte de gente junto. Eu que falo, são seis pessoas no mínimo. Seis pessoas no mínimo. Quase, eu não vou falar disso. É porque eu falo sempre, seis pessoas no mínimo, porque vem todas as influências, né? Então, eu brinco, vocês pensam que só estão os dois? Já tem seis lá. O pai e a mãe dele, o pai e a mãe dela, ele e ela, olha. Fora a ancestralidade toda. Aí, a Leila fica mais ainda. Sim, você tem uma ancestralidade, eu tenho. Cada um de nós aqui vem de alguma coisa, né? Olha, eu que sou influenciável, porque eu sou muito influenciável. Eu sou uma pessoa influenciável. E aí, eu fico visualizando isso. Agora que eu for para a cama, eu vou ficar pensando. Você vê que o povo mundo lá. O mundo ali vai ficar difícil o negócio. Mas eu queria falar uma coisa legal. Por isso que as gamas são grandes. Então, para caminhar o mundo. King, king, king. Do jeito que fecha a porta, tem que sair, fica ali. Dá muita gente entrando. Você faz um acordo, você fica fora. Você escolhe. É, eu gosto de mudar. Que nem eu tinha a Santinha ali, a Nossa Senhora aparecida do lado. Você deixou do lado de fora. Você estava de namorada, se olhava, olhava para a outra. A gente agora tem um altar longe. Intimidade, comunhão maior do que o ato sexual. É sagrado. É sagrado. Deixa eu ver. Deixa eu falar. Bom, mas eu queria falar uma coisa. É isso que você... Eu trato essa questão que você coloca, que eu acho fundamental, da traição e tudo mais. Eu trato assim. A gente precisa chegar num ponto das relações onde a gente tem que ir para o que eu chamo de pós-casamento. Que é você tirar um pouco do peso, da relação, da parceria, do casal. Dependência, né? E viver uma história sem isso, que eu chamo de pós-casamento. Gente, como é interessante. Como é interessante você ter esse alívio. Nem é necessário estar no pós, fazer isso dentro do casamento. Eu fiz isso. Eu fiz isso no meu casamento e foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito bom para o Daniel e para mim. A gente ressignificou uma série de coisas. E a gente aprendeu que o amor não tem a ver com isso. Tem nada que você pode continuar amando, admirando, só que tem um peso na relação do casamento que de vez em quando precisa ser aliviado, sabe? Então, vamos pensar nisso de verdade. Quem está com crise, pensa nisso. Quem diz que não é porque não tem a capacidade, não está enxergando a necessidade dessa ressignificação. Está ou na relação... Porque o casamento é um ser vivo, o relacionamento é um ser vivo, dinâmico. Então, as fases, as crises, elas são necessárias para a sua construção. Nossa, fundamental. E é importante, às vezes, quando você está passando por essa crise, quando você olha para fora e você começa a estar aberta para entender o que está acontecendo, você ressignifica muito, 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 né? Você olha para aspectos que antes estavam encobertos no peso do cotidiano, da chatice. Na instituição, né? Isso, sem dúvida. Eu acho legal. Agora, eu coloquei uma palavrinha ali, não posso fazer propaganda enganosa. Quando eu coloquei o tema e de ressignificar várias coisas, uma delas é a nossa existência aqui, que acaba, eu acho que se equiparando ao nosso amadurecimento e evolução. Porque quando a gente é mais jovem, a gente não pensa muito o que eu vim fazer aqui nesse planetinha. Quando a gente vai ficando velha... Hoje já pensa, viu, Rê? Não, aliás, hoje os jovens, eles são totalmente diferentes do que a nossa geração. Eu acho que, na verdade, é consequência da nossa. Ou seja, eu acho que a gente teve um papel muito legal nessa história, na história. Eu detesto aquele discurso dos jovens, das pessoas mais velhas, que os jovens de hoje em dia, não sei o quê. Eu acho que os jovens de hoje em dia, eles estão incríveis, na verdade. Eu também. E acho que nós contribuímos de alguma forma com a nossa geração para que isso pudesse acontecer e manifestar. A nossa geração, a geração de quem tem aí... 40, 50... 30, 40, 50 anos. É uma geração de muita cobrança profissional, de ter coisa, de ter sucesso, de ter dinheiro, de conquistas. Esses jovens, eles não estão preocupados com isso. Eu tenho a filha de uma amiga minha, da Flavinha Novaes, que estudou com a gente no Estrela Mariana, e ela está viajando o mundo, em busca da evolução. A menina tem 27 anos. Então, chamados anos sabáticos. Eu acho. E ela não está preocupada em comprar casa, ela não tem casa, não tem carro, ela está preocupada na evolução. Eu acho que isso é um reflexo disso. Se encontrar, ir para dentro. E olha como as pessoas estão doentes. Eu compartilhei um texto, justamente falando desses novos jovens, outro dia, que eu acho que tira um peso. Quando eu falo, ah, para você, não, você não precisa ser milionário com 40 anos. Já tira um peso, porque é assim que a gente vivia. Mesmo porque não vai sofrer, porque vai ter um infarto antes dos 50 anos. Mas existe muito isso acontecendo, né? Consequência disso. Você não precisa casar e comprar o seu apartamento. O amor não está ligado a isso, né? Então, quando você começa a tirar esses pesos, né? E parar de comparar, mas o fulano já está não sei aonde. O fulano, significa, aquilo significa para ele, faz sentido para ele, não faz sentido para você. Então, aí eu compartilhei esse texto. Que os jovens hoje estão diferentes, são de uma maneira diferente. E aí, muitas pessoas, mas, ah, tá, e aí vão viver com os pais? Aí o outro, ah, tá, mas aí vai viver aonde? Então, assim, calma, não é isso. Não é uma visão dicotômica. Não é isso ou aquilo. São essas possibilidades. É o caminhar mesmo. Você vai caminhando e você vai encontrando. Isso que eu falo que é a diferença, porque, assim, essas pessoas, ah, então eu vou ter que isso, vou ter que... Essas pessoas, elas têm um medo como referência. E se eu não conseguir, e se não der certo, e se não sei o quê? E a gente já entende com o passar do tempo que as coisas sempre dão certo. Tá sempre tudo certo. Eu tenho aqui, minha gente. Só que, assim, o caminho não precisa ser igual para todos. E todos não querem fazer a mesma coisa. Isso é muito importante. Eu tenho que poder dar para o jovem a capacidade dele experimentar a vida. Senão, ele não vai saber quem ele é. Dá para ver? Eu não sei, não tenho coordenação para isso. Rafinha, você está torta. Eu que estou. Não, Rafinha. Tudo dá certo. Isso é meu mantra. Eu falo todos os dias isso, é nisso que eu acredito. E dá, gente, né? Dá porque, assim, não está tudo planejado, né? E não dá da maneira que você... De repente, não é daquela maneira que você criou, que criaram para você. A sociedade, ela tem essa conotação. Ela te dá o pacote pronto e você vai fazer dela o que vai fazer. Olha, mandar um beijo a Rosane que está assistindo a gente em casa, está amando o programa. As pessoas mandam mensagem para mim pelo WhatsApp, pelo inbox do Facebook, Lady Del. Para dizer que está assistindo. Que delícia. E que está gostando. É assim, né? Você já vai sair ressignificada daqui ou... Sempre. Todo programa eu saio ressignificada. Eu aprendo tanto. É tão bom. Cada encontro. Se você vai inteira para o encontro, vai haver uma ressignificação. Ressignificação. Está pegando em mim. Está pegando a língua, né? Ontem eu coloquei essas lembranças do Face, né? Não sei por que foi cair na página da Mara. Aí a Mara compartilhou na minha página. Olha, o Renato aqui chegou para mim há cinco anos atrás, uma entrevista no Wander do Temaquinho. Aliás, Temaquinho com um cadápio novo, incrível, lindo. Tem que ir lá. Umas palavras que eu não... E ele, sério, assim, meu vídeo, porque ele não entendeu nada. Que louca. Ressignificou alguma coisa hoje para você? Sempre. E o legal do olhar... Eu tenho um grupo fechado com os meus alunos, né? No WhatsApp. E aí, uma aluna hoje, ela pega o quê? De uma entrevista que ela assistiu da Rafael, da judoca campeã. Ela faz uma associação ao que a gente faz, o treinamento, enfim. E dá uma nova significação. E transcreve para o grupo. Mágico. E aí, o que é legal? E disso aí vira a minha dica que eu mando todo dia para o WhatsApp para eles. Como a gente consegue aprender e ressignificar a nossa vida? Com tudo. Uma conversa de elevador com o desconhecido, uma entrevista, uma historinha. Tudo. O ser humano, todo mundo tem o que aprender. E aprender com ele, trazer a experiência, o acerto e o erro para a sua história. É. Então, essa seria... O importante é você estar aberto para receber isso. Olha, eu fui a mais tecer sempre dele. Eu fui a mais tecer no poço, que eu ia sempre... E aí, o frente... Eu estava meio triste aquele dia, estressada. Sei lá, o dia que a gente não está tão bem, né? E ele virou para mim e falou assim... Oi, Renata. Me deu um monte de palavras boas. Hoje o seu dia vai ser lindo. Porque você é isso. Seu dia vai ser bom. Seu dia é isso. Falou um monte de coisa. Mudou completamente. A baixavinha ali. E o meu dia foi incrível. Eu fiquei ótima. Aí, eu vim aqui naquela época e falei isso, né? E aí, mudei para ele. Porque ele ouviu e ele estava mal naquele dia. E ele falou, nossa, foi tão bom. Oitante não sabe, né? O que faz a gente mudar, né? Qual vai ser a chavinha? Qual vai ser o estado? Tem que bater e fazer sentido. Você falou... Deu um exemplo aí? Não sei se tem a ver, mas me recordou. Porque hoje eu respondi um e-mail lá no meu blog. De uma moça que namorava um rapaz. Tudo de bom perante a família, mas não era nada bom para ela. E agora ela estava super apaixonada, feliz. Só que o rapaz era de uma raça diferente da dela. E aí vinha o conflito, né? Como é que eu faço para apresentar? Ninguém vai gostar. E aí você falou do frentista. Essa coisa de que não tem parâmetro essa troca. Você pode trocar com o frentista. Você pode trocar com o rei. Com o passarinho. Com a planchinha. Mais do que nunca a gente viu isso. Exatamente. Rompendo todas as barreiras, né? Não tenha dúvida. As Olimpíadas agora foi um exemplo para ressignificar várias coisas. Eu espero que vocês também assistam as Paralimpíadas. A hora teve um boom de venda de ingressos. Mas na passada a gente falou, nossa, caramba, ninguém comprou. Espero que todos ligados nas Paralimpíadas e que se ressignifique alguma coisa para a gente. Eu tenho que ir embora, eu já não posso estourar. Posso falar rápido? Termina aí para a gente não. A gente acabou falando de encontro, né? Na verdade, eu não mudo nada em você, você não muda nada em mim. Mas o nosso encontro pode transformar a vida, o planeta, o mundo. E a menor distância entre nós duas, entre nós duas ou entre nós todos, é muito simples. Basta um sorriso ou uma lágrima. É o que mais nos aproxima. Ah, que lindo. Se olhar para mim, se alguém sorrir para você, transforma o mundo. Ou chorar com você, transforma o mundo. Às vezes eu sinto vergonha de chorar, né? Que eu choro, né? Ai, vamos ver. É, essa semana eu chorei, fiquei com uma vergonha. Por que eu chorei, né, gente? Feia, mas enfim, é assim, né? O olho fica brilhando. Feia, feia, feia. Pensa no benefício. É. Lubrifica e transforma. Gente, bom, já saí daqui ressignificada e feliz porque eu consegui falar várias vezes ressignificar, ressignificada, ressignificação, sem trabalhar a língua. Porque a pessoa que não consegue falar, Cônico Domingo Rolga, não consegue falar ressignificada. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada a vocês, queridas, que fazem, né? A gente evoluir a cada programa, amadurecer, sair daqui diferente. Espero que vocês, que aconteça isso com vocês. Na verdade, a minha função aqui, eu só sou um instrumento, né? E eu tenho uma sorte de ter essas pessoas, né? Se aglutinando na minha vida e que eu possa passar isso para vocês, vocês crescerem um pouco também. Tá bom? Muito obrigada. Um ótimo final de semana. Obrigada, equipe. Esse programa reprisa amanhã às duas horas da tarde. Domingo tem duas e meia da tarde outros programas. A partir de segunda-feira, tudo às três horas da tarde com a STJ. Olha, é quase... Programa Tudo de Bom. Oferecimento, Ozansegue. A corretora de seguros do Grupo Ozan. Jean Piaget. Qualidade de ensino com sobrenome. Toda esquina e Gonzaga, como a sua casa tem que ser. Acta Motors, a sua concessionária Kia na Baixada Santista. E Wizard, você bilingue.